E aí galera, aqui é o Leo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E você sabe o que Lox está presente em Assassin's Creed Valhalla? Sério, e eu posso provar, hein? E vocês vão ver também os itens da semana, tá? E se você curte Assassin's Creed assim como eu, clica no botão de se inscrever e se inscreve. E deixa o sininho ativo aí pra você receber só as melhores dicas aqui do canal, hein? Bom, eu falei com vocês que Lox estava presente, né? E eu vou provar pra vocês agora, tá? Vem comigo então. Só que porém é dessa forma aqui, ó. Em forma de estátua, né? Essa aqui é a nova decoração que eu comprei pro assentamento, né? E se chama aí estátua de Loki. Não parece muito aí com o Loki que nós conhecemos, né? Mas é considerada a estátua de Loki, né? Deve ser o Loki aí da mitologia, né? Da forma aí original, como ele é representado, né? Tá até interessante. Eu resolvi comprar, mas eu vou explicar pra vocês por quê. Porque os itens dessa semana tá complicado, viu? Tá complicado, galera. Nem nos itens semanais, velho. Vem coisa boa. E eu achei que ia vir aí, né? Pra galera pegar, mas... Eu vou mostrar pra vocês. Tem algumas coisas lá que até valem a pena, né? Mas... Pra mim, por enquanto... Hum... Não teve muita coisa não. Somente essa estátua mesmo que eu resolvi pegar aí, né? Então, essa aqui é a nossa estátua de Loki. Aí, pra quem não sabe, eu também trago os itens da semana de Assassin's Creed Odyssey, tá? No canal, toda semana aí, tem vídeo novo aí, mostrando os novos itens, tá? Bom, então, essa aqui é a estátua que eu comprei, né? Que é a estátua de Loki. E tá aí pra decorar. Deixa aí nos comentários se vocês curtiram. Se vocês também pegaram essa estátua aí, né? Tem até várias, tem outros. Mas, por enquanto, eu vou deixar essa aqui, que é a mais recente, né? Bom, agora eu vou lá no rede, então. Pra gente ver aí os itens dessa semana, né? O que você tem para hoje? Ó, que legal, mano. Não sei se vocês notaram aí, mas a voz do Evo mudou. Ele utilizando essa máscara aqui. Que top, velho. Não tinha percebido isso, viu? Detalhe interessante aí. Bom, aqui nessa versão diária, nós temos aí tatuagem, né? De A&A. É tatuagem de frente. E o custo? 35 palas. Aqui que eu esperava em um item bom, mas não veio. Só tem a tatuagem, felizmente. Aqui nós temos aqui na seleção semanal, armadura de cavaleiro da tábola redonda. Valor armadura 48, peso 11. A vantagem é, aumenta ataque após um ataque especial. Receba dano reduzido em 50% pelas próximas 3 instâncias de dano. É, esse item aqui eu acho que seria interessante, né? Temos aqui também a excusa de piravíc. É um item diverso, no valor de 35 palas. Aqui mais a estátua de soldado romano. Você decorar seu assentamento aí, no valor de 35 palas. Aqui a estátua de loque. Para decorar também, no valor de 35 palas. É que eu acabei de mostrar para vocês aí, né? Aqui nós temos o acrostólico carolígio, na verdade, né? No valor de 35 palas. E por último, mais a tatuagem de nome valquíria, que é a tatuagem de cabeça. O valor, 35 palas. Então, esses aí são os itens dessa semana aí, né? Vamos aguardar aí para os próximos. Espero que venha coisa boa aí, né? E eu vou estar trazendo para vocês aqui, tá? Então, fiquem ligados no canal aí, deixe o sininho ativo para você não perder aí os melhores itens, tá bom? Bom, meus amigos, então o vídeo é esse aí. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Muito obrigado. Tamo junto. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, meus amigos. Fui!